Música Galera, se você acompanha aqui o canal da Central, você sabe que a gente sempre gosta de trazer as últimas novidades e destaques do mundo dos games E normalmente, quando um desses destaques, uma dessas notícias, envolve o governo, normalmente não é coisa boa A gente já trouxe um monte de notícias aqui, de deputado querendo proibir videogame por ser violento De deputado querendo aumentar a tarifa, de deputado querendo fazer um monte de coisa Só que olha só, parece que a gente finalmente está tendo uma grande notícia muito, muito boa E que se bobear a gente pode ajudar dessa vez diretamente, galera Porque aparentemente o Senado vai votar pela isenção de impostos sobre games, cara Pensa, não ter mais impostos sobre videogames, cara, ia facilitar muito a nossa vida Ia abratear muito os consoles, os jogos, ia ser um grande passo pra indústria dos games brasileira Isso com certeza ia fazer a diferença, portanto a gente tem que ficar ciente do que está acontecendo Compartilhar essas notícias e também dar a nossa opinião pra poder fazer valer esses votos Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central E agora eu vou explicar pra vocês tudo sobre essa votação da PEC pra tirar os impostos dos jogos Então galera, o que está acontecendo é que nesta próxima quarta-feira, dia 3 de julho A gente vai ter uma possível votação no Senado Federal para uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição Então a gente vai ter o CCJ, que é a Comissão da Constituição e da Justiça E agora eles vão fazer uma votação pra incluir os jogos eletrônicos na lista de produtos que contam com isenção tributária Basicamente, os jogos, os consoles e toda essa questão de games estariam isentos Não teriam mais essa questão de tributos, impostos e taxação tão forte no Brasil Essa proposta, que foi feita pela senadora Marta Suplicy, que é a PEC 51 de 2017 Institui a imunidade tributária sobre consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil Então, ele foi elaborado na Comissão de Direitos Humanos e também da legislação participativa A partir de uma sugestão E o projeto está justamente falando da importância dos videogames hoje em dia Eles falam que o futuro dos games é muito promissor Ele é dificultado pela alta carga tributária que existe no segmento E realmente, vamos falar a real, né? Os impostos, a taxação por videogames no Brasil são muito altos, absurdo Quem não lembra do Playstation 4 vindo a 4K aqui no lançamento? Lembra, galera? Ou então o Playstation 3 também vindo por absurdos Tudo isso, não é que o Playstation em si é caro Lá na gringa mesmo, ele tem um valor decente E mesmo quando você converte em dólares, não é algo de outro mundo Mas, devido a essa taxação, devido a esses impostos abusivos do Brasil Quando um jogo vem pra cá, quando um console vem pra cá Alguma novidade gamer vem Tudo fica extremamente caro e difícil de comprar Então, isso daqui seria uma grande mudança Seria um grande passo à frente pro mundo dos games Pela primeira vez, parece que o Senado, a galera Do governo, tá dando o devido valor pro mundo dos games Estão falando do futuro promissor Estão falando da dificuldade que a gente enfrenta nesse setor E cara, não dá pra negar Isso em grande parte é por causa da administração pública Isso em grande parte é por causa da maneira que é taxado esses impostos Sendo que videogame, vamos falar real, é cultura, velho A taxação e os impostos por cima de videogame tinha que ser quase nula Tinha que ser baixíssima Pelo fato de ter um envolvimento com cultura Videogame é uma nova arte, cara Hoje em dia, jogos não são só uma coisinha pra você ficar perdendo o seu tempo E ficar, sabe, passando as horas Não, é uma experiência, é um ensinamento É uma... são lições de vida Videogames são, como eu gosto de chamar até, filmes melhorados, sabe? Filmes interativos hoje em dia A gente tem grandes exemplos de histórias como God of War, Red Dead Tantas histórias incríveis que a gente aprende com jogos Então, cara, além de ter a questão visual, de gameplay e de história Tudo isso se junta pra poder provar de uma vez por todas que é uma arte É uma coisa a se considerar, é uma cultura, entende? Então, eu acho nada mais válido, nada mais justo Do que a gente enaltecer essa cultura E permitir que todos no Brasil tenham acesso a isso Se a gente, poxa, hoje em dia a gente tem aquela questão do governo Que é internet para todos, né? Acesso à conexão de internet para todos Em todos os locais do Brasil, todas as cidades A gente também tinha que ter uma coisa semelhante Para jogos É uma coisa que a gente já tem acesso A música, televisão, cinema, esporte Agora, videogames, né? Que também é uma arte, uma cultura A gente não tem com tanta força no Brasil Então, com certeza, isso daqui seria uma emenda incrível Seria uma ótima adição a essa proposta de lei Que, cara, só de dar isenção de tributos para diversos produtos em geral Já ajuda demais o mercado brasileiro E parece que não é só eu que concordo com isso Parece que a grande maioria do público brasileiro concorda com isso Olha só que legal Se você entrar no site do Senado Federal A gente vê ali uma consulta pública perguntando sobre a PEC 51 Que é justamente essa PEC para tirar os impostos E a gente vê essa emenda, proposta de emenda a essa PEC A gente tem a pergunta Você concorda, você apoia essa proposta De adicionar jogos e consoles de videogames produzidos no Brasil A essa isenção? E, cara, a gente tem uma maioria esmagadora De 118 mil votos favoráveis 118 mil sins Para apenas 800 votos não Então, cara, é quase nulo A quantidade de pessoas que não concordam com essa proposta Então, a gente tem o povo do nosso lado A gente tem a opinião dos desenvolvedores E da galera que trabalha com videogames do nosso lado Então, agora é só o Senado, de fato, aceitar essa realidade Aceitar o mundo dos games como ele é E aprovar essa emenda Aprovar que agora os videogames não tenham esses impostos Eu acho que você também pode ajudar nessa causa Acessando o link que vai estar na descrição desse vídeo Para poder participar dessa enquete, né? Dessa consulta pública do Senado Vá lá e deixe o seu voto Se você apoia ou não essa proposta Eu acho que você provavelmente vai votar sim Mas vamos lá, vamos fazer mais números Vamos mostrar para o Senado Que os gamers do Brasil estão aqui E queremos mudança Queremos melhorar o mundo dos games O que a gente quer, galera É justamente isso São propostas que vão acelerar o nosso mercado Propostas que vão melhorar o mundo dos games E o acesso do cidadão brasileiro Aos jogos, a esta cultura A gente não quer ver deputado Fazendo showzinho Trazendo propostas de proibir videogames no Brasil Que são violentos Só porque aconteceu um atentado Entende? A gente teve o atentado de Suzano Foi horrível? Foi Mas culpar uma cultura inteira Culpar o videogame por causa disso Tentar proibir ele Não é a solução A solução é outra coisa É totalmente uma questão mental Não tem nada a ver com jogos, cara Jogos, como eu falei É uma arte É uma diversão É um hobby E são maravilhosos O que a gente tem que fazer é incentivar Porque eles adoram falar do lado negativo dos jogos Da violência Dos debates polêmicos Mas a galera poucas vezes fala dos benefícios dos games Quantas crianças poderiam estar se envolvendo com drogas Com porcarias Vadiando, não estudando Mas não estão fazendo isso porque estão tendo um videogame Estão tendo amizades online Quantas crianças poderiam ser totalmente solitárias Mas acabam encontrando um respaldo com seus amigos online Fazendo novas amizades Relacionamentos E as vezes até namores, não é mesmo? Eu sei que isso te aconteceu Provavelmente alguma vez com você Então A gente sabe Nós que jogamos Nós que somos gamers Nós sabemos o peso dos videogames Na nossa vida Eles não são uma coisa que Normalmente A gente experiencia e deixa pra trás Se você é gamer Realmente raiz, cara Você sabe que os games evoluem com você Que você vai crescendo Seu gosto vai mudando Mas você nunca deixa de gostar de jogos Jogue duas horinhas por dia Jogue dez horas por dia Trabalhe ou não trabalhe com os jogos A gente sabe que videogame é uma coisa maravilhosa Que transcende emoções Que fica com a gente E a gente nunca se esquece das histórias Das experiências que a gente teve Então É muito importante que a gente tenha esse debate Que a gente traga isso pro público Que o Senado veja A força dos games E dos gamers E que a gente consiga Pelo menos tentar incentivar Que essa PEC seja aprovada Como foi dito Pode ser que Ela seja votada Nesta quarta-feira Portanto a gente tem pouco tempo Vamos compartilhar essa notícia Compartilha este vídeo Compartilha este link Com seus amigos E vamos tentar fazer Com que o máximo de pessoas Fiquem cientes Desta proposta Desta maneira de melhorar Ainda mais O mundo dos games no Brasil Eu vou estar deixando também disponível Todo o documento Todo o relatório Dessa PEC PEC também na descrição Se você tiver interesse E lembrando Não se esqueça De enviar para os seus amigos E te deixar a sua opinião Nos comentários Porque eu quero saber Qual que é a sua opinião Sobre essa proposta Você concorda com ela? Você acredita que realmente A gente precisa Diminuir os impostos As taxas Dos videogames no Brasil? O que você acredita Que pode ser feito Além Dessa questão De impostos? O que você acredita Que o Senado E que quais leis Devem ser implementadas Para melhorar Os gamers No Brasil? Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Do canal A gente posta Dois vídeos por dia De diversos assuntos gamers Portanto Clica no sininho Assim você não perde Nenhuma novidade Aqui da central Beleza? Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais E até mais